Senhor, eu lhe confesso que nesse mundo aprendi, aprendi Salve, 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 aleluia Vejo a luz do sol, água, pão e flor Sigo rios que dão no mar do amor Abro portas que não fechei, mato a morte pra não morrer Salve, 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 aleluia A luz do olhar no ar é como a raiz Quanto mais penetra, mais forte é Esse Deus nunca morreu, quem negar nunca sofreu Salve, 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 aleluia Salve, 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 aleluia Salve, 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 aleluia Tchau, tchau.